Olá, me chamo Tiago Noronha, sou especialista, mestre, doutor em odontologia e trabalho na UTI do Hospital Check-Up e nos casos de pré-operatório cardíaco. Na UTI, o paciente apresenta 5 a 10 vezes mais risco de contra-infecção. Esses pacientes estão com o estado clínico comprometido, ou seja, apresentam alterações no sistema imunológico. Estudos recentes descrevem que após a adoção de protocolos por dentistas em UTI nos Estados Unidos, houve uma diminuição expressiva de 56% em infecções respiratórias, sendo que essas medidas diminuem a proliferação de fungos e bactérias e, consequentemente, infecções e doenças sistêmicas, representando risco para a saúde do paciente, principalmente infecções respiratórias, como já foi falado, e endocardites bacterianas. Por estes fatos, se faz necessário também a prevenção clínica odontológica para que os pacientes não apresentem cáries e infecções antes mesmo de realizarem cirurgias, o que pode ser agravado em uma internação em UTI. Lembrando que a correta prevenção pode diminuir problemas de saúde, proporcionando tratamentos médicos mais rápidos e precisos, com menos uso de antibiótico, por exemplo. Sendo assim, o Hospital Check-Up é um dos pioneiros em adotar essas medidas com o intuito de melhorar e prover o melhor atendimento possível aos nossos pacientes e clientes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Ah, não se esqueça de ativar o sino de notificação e assim sempre estará por dentro de novos vídeos. Até logo!